Você gostaria de implementar um Popover ou também como conhecido como um Tooltip sem nenhum JavaScript, apenas com HTML e CSS? Saiba que isso agora é possível com uma nova API. O nome dessa API é a Popover API. E nesse vídeo você vai saber como é que você consegue utilizar essa API. Então, muitas vezes, quando você cria uma interface, você precisa, por exemplo, adicionar aquele íconezinho de informação para dar um pouco mais de informação sobre aquele campo, para explicar qual é o tipo de informação que aquele usuário precisa preencher naquele formulário. Então, muitas vezes, o que é que você faz? Você trabalha com o JavaScript para criar aquele Tooltip, para dar um pouco mais de informação. E saiba que agora, com essa API, esse JavaScript não é mais necessário. A gente consegue implementar isso simplesmente com uma propriedade nas nossas tags HTML. E a gente vai ver quais são essas propriedades. Lembrando, agora sim, Safari 17, Chrome 114, a gente tem um suporte. E o que a gente pode fazer? Tem várias aplicações. Então, eu posso ter um menu de ações. Eu também posso criar um menu de drop-down utilizando essa API, como também um recurso de seleção de elementos, como também uma explicação da interface, por exemplo, um help, ou algum tipo de informação que vai ajudar o usuário, como também eu posso adicionar algum tipo de feedback, alguma informação crítica que o usuário precisa saber naquele momento. Se eu implementei, por exemplo, alguma coisa que tem uma ação assíncrona. Então, tem vários tipos de aplicação que a gente pode utilizar essa API. E qual é o benefício da gente trabalhar com esse recurso? Além da gente ter nessa não necessidade de JavaScript, ele já vem implementado por default vários itens. Então, o controle do ZI Index entre elementos, o browser já vai controlar para você, como também a ação de fechar, quando eu clico fora daquele tooltip, eu posso setar como automático ou não. Então, se eu não setar como automático, a gente vai ver, eu preciso fazer uma segunda ação. Mas se eu não quero que tenha essa segunda ação, a gente pode deixar isso a cargo do browser fechar esse tooltip. Outro ponto interessante também é que a gente também tem um controle via teclado. Eu posso também sair daquele popover utilizando o meu teclado. Então, todos esses recursos já estão sendo implementados por padrão pelo seu navegador. E como é que a gente trabalha com ela? Então, para a gente trabalhar com essa API, a gente precisa primeiro definir quem é o nosso popover. Então, aqui eu tenho a propriedade popover. Este valor não é obrigatório, mas aí eu posso definir como auto ou manual. E depois que eu definir esse item, essa div aqui vai ficar sempre escondida. E ela só vai aparecer quando realizar uma ação nesse botão, por exemplo. Então, aqui eu tenho o popover target. Então, eu passo o ID do meu popover. E eu defino também qual a ação que eu quero especificar. Então, agora sim, aqui eu estou dentro do glitch. E dentro do glitch eu tenho as seguintes informações. Se eu fizer o scroll aqui, agora sim eu tenho o botão. Então, esse é o botão de mais informação. Algumas informações relevantes aqui. Por exemplo, eu tirei a propriedade de action. Se eu tirar aquela propriedade popover action, o que vai acontecer? A ação, ela continua sendo executada. O único ponto é que aquele item vai ficar sendo automático. Fazer o toggle daquele elemento, se ele aparecer. Outro ponto interessante também é que, se vocês notarem, quando eu clico em mais informação, eu meio que dou um alfa, né? Eu dou uma clareada no meu background. Este item é o backdrop. A gente consegue também fazer a personalização do backdrop. E como é que isso acontece? No meu CSS, eu tenho formas de selecionar o backdrop. Então, por exemplo, o meu popover é o infobox. Então, se eu quero fazer a customização do meu infobox, eu vou no pseudo-seletor, dois pontos, dois pontos, backdrop, e passo a cor que eu quero utilizar. Então, por exemplo, aqui, só para a gente, a nível de teste, se eu definir a cor tomato, então, quando eu abrir o meu popover, o meu background vai ficar na cor tomato. Então, se eu clicar fora, ele fecha. Outro ponto que a gente viu no slides anteriores, era que eu tinha uma propriedade auto, que ela ia definir o comportamento automático desse popover. Se eu quiser definir como manual, o que vai acontecer é que eu só vou fechar aquele popover quando o usuário chamar a ação de fechar. que, por exemplo, aqui, a gente tem dentro desse botão, e esse botão, ele aponta para o popover target infobox. Então, essa ação que eu vou fazer é para esse elemento em particular, e eu posso especificar qual é a ação, popover target action. Nesse caso, é a ação de esconder, a ação hide. Então, agora, o que eu vou fazer só para a gente visualizar isso, eu vou definir esse item como manual. O que vai acontecer? Quando eu defino o manual, eu abro o meu popover. A ação de clicar fora e fechar, ela é desabilitada. Para isso, agora, a gente tem que ir para um elemento específico, explícito, que tem que fechar aquele elemento. Então, nesse caso, é o botão de fechar. Quando eu clico em fechar, agora sim, ele faz a ação de fechar aquele popover. É um API super simples, e como é um article, um elemento HTML, a gente simplesmente pode fazer a customização que a gente queira neste elemento. Além disso, eu posso utilizar outras libs de CSS, como Bootstrap, ter o Windows CSS para fazer a personalização deste popover. Então, só para a gente entender aqui, por exemplo, eu estou acessando o Infobox, posso vir aqui e dizer borda 2x. Hoje é o dia do tormeiro. Mas aqui a borda está com 2, então eu posso também definir o border radius deste popover. E agora, quando eu abro o meu popover, ele está com borda arredondada e a borda está tormeiro, porque aqui eu estou no mesmo esquema. Mas se eu quiser definir um green, quando eu abrir aquele popover, a borda deste elemento está com uma borda de 2 pixels green. Então, uma pergunta bem comum. Qual a diferença, por exemplo, do popover, que tem este tipo de ação, para o dialog, que tem uma ação bem similar também, de exibir este item. Os dois são bem próximos aí, mas tem funcionalidades e utilidades diferentes. Enquanto o popover é mais informacional, o caráter informativo, o dialog, que é um pop-up, ele precisa de uma confirmação. É um pop-up de diálogo. Você quer confirmar uma ação, você quer cancelar uma ação, você quer avisar o usuário que algo está acontecendo. E a saída desse dialog é sempre dentro deste elemento. Eu preciso ler a informação e confirmar. Enquanto o popover não. Eu posso clicar em qualquer lugar, aquela informação vai sair. Ok? Então, esses são os princípios básicos entre esses dois elementos. Claro que tem comportamentos específicos, da API do popover, como também tem comportamentos específicos na API do dialog. Então, essa é uma introdução para o popover que acabou de sair na versão do iOS 17. Eu vou, possivelmente, aí, gravar mais um vídeo falando de outras funcionalidades que estão dentro do iOS 17, que são bem relacionadas ao tipo de conteúdo que a gente publica aqui no canal. Então, é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau.